Fala, Pepe Nenê! Tudo bem, minhas Pepe Nenê? Olha só, hoje nós estamos indo para o SBT. Isso! Estamos indo para o SBT. Toma caminho. Vou mostrar para vocês a caminhada e vou mostrar para o dia, gente. É tipo um vlogzinho para vocês verem Pepe e Nenê indo para o SBT. Depois de tanto tempo, né, bebê? Verdade, verdade. A gente sempre ia para o SBT. Gente, que top! Eu tenho certeza que vocês vão amar, não é isso? É isso mesmo. Infelizmente, olha só, já lembrando que a gente não pode gravar na hora da gente fazer o programa, não pode. Mas vamos fazer um vlogzinho por lá, mostrar para vocês tudo bonitinho. E nós vamos também falar para vocês, o dia que for passar nós vamos falar para vocês no nosso Instagram. Nós vamos avisar para vocês estarem de olho, não é isso? Então, galera, olha só, curte bastante, assista até o final, hein? Até o final, porque vai estar muito bacana. Isso aí! Então, dê bastante like, compartilhe geral, geral! Ative o sininho! É isso aí, gente! Então, olha, vamos para lá? Vamos que vamos! Vem com a gente! Valeu, vem com a gente! Fala, galerinha! Olha só, acabamos de chegar, como falamos para vocês, tá? Vimos aqui para fazer uma gravação, não é isso, Pepe? No SBT! Top, gente! Topzera! Depois de muito tempo, né, Nenê? É verdade, hein, Pepe? Acabamos de chegar agora aqui e vamos mostrar para vocês a entrada, beleza? Um vlogzinho bem rápido para vocês, gente! Vocês que gostam do trabalho de Pepe e Nenê! Então, gente, olha aí, ó! Estamos chegando! Vamos mostrar para vocês aqui, ó! E aí! Pode ir, pode ir! Olha lá! Chegamos, galera! Estamos aqui, ó, na entrada! Acabamos de chegar na entrada do SBT! Vamos passar por aqui pela Portaria! E vamos entrar! Olha aí só! Você lembra desse lado aqui? Que há muito tempo atrás, no começo, lembra? Gente, foi aqui, ó! No começo que nós viemos de carro! A gente parou aqui, ó! Nesse estacionamento, lembra? Verdade! Meu Deus! Que tempo bom! Meu Deus do céu! E agora nós vamos aqui, ó! Na portaria! E aí, meu querido, tudo bom? Gente, fizemos aqui, ó! O nosso teste que todo mundo tem que fazer! Não só os artistas, mas todo mundo que trabalha aqui! Olha aí, gente! Negativo! Tá vendo? Estamos liberada para fazer o programa! Graças a Deus, ó! Show de bola! E já, já! A gente está indo agora para almoçar! Tá bom, gente? E daqui a pouquinho a gente vai gravar e a gente vai mostrar para vocês! Tamo junto! Nenê! Tá no coito! Fala, galerinha! Olá, galerinha! Estamos aqui dentro! Fizemos o teste, graças a Deus! É isso aí, Nenê! Acabamos de fazer o teste! O procedimento é, né, gente? Aí, ó! Show de bola! Tem que fazer o teste todo mundo! É nem só o Pepe, né, Nenê! Entrou aqui, tem que fazer o teste direitinho para não dar problema! Entendeu, galera? É um negócio bem bacana! Saúde, é claro! Primeiro lugar, né, Pepe? É isso aí, gente! E segurança para todo mundo! Gente, já chegou agora o almoço! Estamos almoçando aí, Nenê, agora! Ele já está do outro lado aqui, gente! Isso aqui, ó! É o... Colocaram para divisão, entendeu, gente? Que é o certo! Cada um tem o seu, tá vendo, ó! Show de bola! E Nenê está almoçando! Estamos almoçando aqui já, já! A gente já no programa a gente vai mostrar para vocês, beleza? Tamo junto, gente! E é isso aí, galera! Acabamos! Já me arrumei! Estão vindo aqui pegar a gente já, já aqui! Para a gente entrar no estúdio para poder filmar! Infelizmente, não tem como filmar para vocês o programa! Não tem como! Mas eu garanto para vocês que num dia... Eu tenho certeza que uns dias antes eles vão avisar e nós vamos avisar para vocês! Para poder vocês verem! Porque vocês vão rir muito! Fala da roupa! Fala da sua roupa! Gente, olha só a minha roupa! Olha isso, ó! Não dá para ver muito, muito! Calça preta, né? O meu tênizinho! E essa camiseta aqui! E eu fiquei pensando assim, gente! Que roupa que a Pepe vai? Aí quando eu olho... Olha isso! Tcharam! Olha a roupa da Pepe! Olha a calça da Pepe! Estão praticamente... Estão praticamente iguais, neném! Cabelo igual! Praticamente! Gente, coisa de gêmeo! Como é que pode, gente? Mano, muito derrotado! Eu nem imaginava! Mas eu acho, eu tenho certeza, gente! Que foi nele! Nem que me imitou! Porque eu tenho certeza que ficou assim, ó! Gente, é dando telepatia! Tenho certeza, Pepe! Vai botar roupa agora! Eu vou botar igual ela! Não tem nada! Não tem nada! Mas olha só, gente! Estamos aqui! Já estamos prontos! Estão vindo pegar a gente! Estou de bola! Para começar a gravar! E, gente! Olha só! Antes de tudo! Dê bastante like mesmo! Não escuta! Pelo amor de Deus! Compartilhe! Que está muito bacana! Está muito legal o conteúdo! Esse vlogzinho rápido, Nenê! Só para mostrar! Gente, olha! É um dos vlogs muito bons! E que eu gostei também! A gente mais gostou, né, Pepe? De fazer! Por quê? Gente, depois de muito tempo! Tu faz! Você não sabe essa doença aí! Que pegou todo mundo! Essa pandemia! Que pegou de surpresa! Mas graças a Deus! A SBT está vindo de volta aí, Nenê! Com todo mundo retornando! É isso aí! E a gente voltou aqui para a SBT! Que faz muito tempo que a gente não vem! A gente gostou muito! Voltamos para casa, né? É isso aí! Bom filho! A casa retorna e voltamos! E aqui é um lugar que realmente a gente ama de paixão! E é claro! Queria que vocês daí compartilhassem para todo mundo! Dê bastante like! Ative o sininho! Não é isso, Pepe? Um beijo para vocês! Espero que vocês tenham gostado! Porque no próximo vídeo vai ser mais gostoso ainda e mais legal para vocês! Beijo!